Página 133. Oi, José. E o português é outro disciplina, né? É, não tem hoje, não. Tem, não? Amanhã. Página 133. Nós vamos estudar sobre o conteúdo. Segundo, antigamente as pessoas trabalhavam em quê? Nós vamos ver qual era o trabalho das pessoas antigamente. Alguém tem alguma ideia sobre o trabalho das pessoas em que elas trabalhavam? Na roça. Na roça, muito bem, Jahana. Na roça. E o que era que elas plantavam? Feijão. Feijão. Milho. Milho. Exatamente. Pode seriguela. Pode seriguela. Algumas frutas. Alguns legumes. Então, antigamente, o trabalho era mais assim, ó. Em casas de famílias, né? Em implantações. Oi, José. Aqui em casa, né? Aqui em casa, né? Quando meu pai foi lá para a escaninha, lá para minha avó, porque minha mãe tem uma mãe que mora lá em Baturité. Aí, o pai da minha mãe, não, a minha avó e o pai da minha mãe, os pais da minha mãe, né? Eles moram lá em Mazagana. Eu, todo dia que eu estou, todo dia que eu estou de férias, sempre vou para lá. Aí, meu pai vai lá para a escaninha, onde a mãe dele mora. Só a mãe dele. O pai dele morreu. Ah, pois é. Então, o trabalho das pessoas... Termina, José. Aí, quando meu pai foi para lá, ele trouxe um sacode e ligou ela. É bom, viu, José? Eu gosto também. Eu bem gosto. O trabalho das pessoas era mais assim. Em casas de família, como também tinha na roça, como a Johanna falou, fazendo vários tipos de plantações. Tinha os senhores ricos, como nós já vimos. Senhores ricos e tinha seus empregados. Então, vamos lá. Na página 133, acompanhe. Na época medieval, as pessoas trabalhavam de maneira diferente. Pois, naquele tempo, existiam castelos, onde viviam o rei, a rainha, a princesa e o príncipe. Os reis tinham muito poder e possuíam muitas terras. O trabalho do rei era fiscalizar e cuidar da justiça, ajudado pelos conselheiros e juízes. Os juízes ajudavam o rei a manter a ordem. A aplicar a lei e a julgar criminosos. Os conselheiros defendiam o reino e elaboravam as leis. É que é bem antigo, no tempo dos reis, das rainhas, dos príncipes e das princesas. O filho mais velho assumia o trono quando o rei morria. Os camponeses viviam e trabalhavam no campo, como vocês falaram, para o rei ou um nobre. Os camponeses aravam a terra, preparando-a para o plantio de sementes e teciam suas roupas. O artesão era um trabalhador importante na época medieval. Trabalhava com suas próprias mãos na confecção de sapatos, cadeiras, mesas, tapetes e etc. Havia também ferreiros, carpinteiros, açougueiros e carregadores, que até hoje ainda existem. Com o passar do tempo, novas profissões e novos meios de trabalho foram surgindo. E o exemplo disso são as criações de fábricas e indústrias. Para comportar tal evolução, foi necessário também expandir o ambiente ao redor. E que, em muitos casos, gerou a degradação do ambiente através do trabalho. Antigamente, onde nós moramos, eram mais plantações. Porque o trabalho, as pessoas só tinham renda através do seu trabalho. Que era através de plantações, através de vender carnes, vender sapatos e outras coisas. Com o passar do tempo, tudo foi modificando. As terras foram começando a aparecer. As fábricas, as indústrias. Hoje em dia, a mão de obra foi substituída por máquinas. Nós sabemos que antigamente não tinha máquina. A máquina era a mão do ser humano. Era o trabalho humano. A mão de obra. Hoje em dia, algumas indústrias, tem poucos operários. Poucas pessoas trabalhando. Porque ela foi substituída por máquinas. O que significa degradar? Porque tem o amarelo que tem na página 133. Vê para mim, Sofia. Tá bom, tia. Qual é mesmo, tia? Degradar. O que significa? Degradar. Significa que o ser humano é capaz de desequilibrar um ambiente. E, com isso, impedir que as diversas espécies que dele fazem parte, sobrevivem isso. Isso pode acontecer com a destruição ou retirada de mais do que o ambiente pode nos dar. Muito bem. Como nós já falamos há algum tempo, sobre a questão do desmatamento. Várias pessoas estão desmatando, estão destruindo a nossa natureza. Nós podemos, sim, utilizar as árvores. Mas, nós temos que fazer o reflorestamento. Retira e, em seguida, faz um novo plantio. Oi, Larissa. A tia disse que ontem era para fazer uma árvore de Natal e hoje ela vai mostrar. Como é? Eu não entendi. A tia disse que ontem que era para fazer uma árvore de Natal e mostrar. A aula de português, amanhã. Viu? Amanhã, na aula de português, a tia vai pedir para vocês mostrar. Então, degradar significa isso. Nós temos que, mesmo a gente retirando algo do solo, nós não podemos destruí-lo. Retiramos, mas com todo cuidado. Agora, nós vamos à atividade da página 134. Página 134. Primeira questão. Desembaralhe as letras e descubra palavras relacionadas às profissões de antigamente. As palavras estão todas desorganizadas. Nós vamos tentar descobrir qual é a profissão de antigamente. Vamos lá. Na primeira, alguém já descobriu? Eu não descobri, não. Eu não descobri, não. Não dá para ouvir assim. Vamos desligar o microfone, Samuel, que eu estou muito interferente, não sei porquê. O microfone do Samuel é muito barulho. O camponês. Ao lado de camponês, aqui ao lado. É outra profissão. Quem descobriu? Quem descobriu? Oi? Vem. Quase isso, José. Quase? Oi? Ferreiro. Muito bem. Ferreiro. 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 Embaixo de camponês. Carregador. Muito bem, Jorana. Carregador. São as pessoas que trabalham no pesado, né? Que carregam vários tipos de coisas. Principalmente em mercantil, em fábrica, em várias peças. São chamados de carregador. E o último. Pessoas que trabalham com móveis. Cinex. Vamos ver quem vai acertar. Carpinteiro. Muito bem. Já que acertou. Carpinteiro. 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 Cargantes. 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 Ok. Ok. Cargantes. Posso apagar? Cargantes. Não, tia, eu tenho carpinteiro Pode, tia Pronto, pode apagar Carpinteiro Vamos à segunda questão Segunda questão De acordo com o texto da página anterior Escreva quem são as pessoas abaixo Vamos prestar atenção Para a gente conseguir resolver E descobrir Quem eram as pessoas Tinha muito poder E muitas terras Rei Era o rei E B B Ajudava o rei A manter a ordem E aplicar a lei Príncipe Não Guardas Concederam e juízes Juiz, muito bem, Isaac Juiz C Elaborava as leis Guarda Não Não Príncipe Conselheiros Muito bem, Isaac Conselheiros E a última Assumia o trono quando o rei morria Quem era que assumiu Príncipe Príncipe O filho mais velho Muito bem, Murilo O Murilo acertou Muito mais velho Tia O filho mais velho Tia Pode falar Ainda existe Príncipe Princesa E rei Não Isso aí foi há muito tempo Tipo Hoje em dia existe, né Pras pessoas Fazerem visitas Ficou como uma espécie de museu Hoje Oi, Larissa Quando eu tava lá em Fortaleza Aí Na entrada No shopping Tinha um castelo É Ficou como uma espécie de museu Hoje em dia Posso apagar Essa questão? Pode A gente vai fazer Sempre Vamos Com calma Bem devagar Posso apagar Tia Hoje Não fui rar Não Oi, Tata Samuel Cuida, Samuel Samuel Tchau Pronto Samuel, tem barulho na tua casa Desliga o microfone Gente, é bem pequenininho Já era pra vocês terem terminado Eu já terminei Pera, tá tudo acabando Tô na última Pois é, vocês ficam olhando aí Pra outros cantos Aí deixa pra fazer quando eu vou apagar É assim Aí quem já terminou Fica esperando Te espero Qual, Samuel? Tô na vez Eu vou apagar até a 6 Vou poder fazer as outras Porque os coleguinhas já terminaram Vamos lá Questão 3 Como você imagina que era a vida dos camponeses? Como é que vocês imaginam que era a vida dos camponeses? Ruim Ruim Quem mais? Trabalhou muito Voltando na terra É uma vida de muito trabalho Era uma vida de muito trabalho Porque eles tinham que apagar bastante Para poder sustentar suas famílias Para poder sustentar suas famílias Desliga o microfone Tem barulho, gente Camponeses Camponeses eram aquelas pessoas que trabalhavam no campo Eles trabalhavam duro Trabalhavam bastante Samuel terminou A C e A D Já Ângelo também, Ângelo Já Ok E eu ainda tô fazendo a 3 Tá certo A Tia não vai apagar agora, não Vamos a 4 Escreva nas linhas abaixo O nome de outras profissões que você conhece Essa aqui é pessoal Mas vamos lá dizer o nome de outras profissões Caminhoneiro Caminhoneiro Pintou, né? Pintou Madeireiro Não Caminhoneiro Pintou Pintou Outra 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 profissão, gente Tem várias Vendedor 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 Outra Só o Isaac que tá falando Outras pessoas também que possam falar de outras profissões Postureiro Representante Médico Representante 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 Gari Gari Tem outro, né? Enfermeiro Enfermeiro Aí vocês podem escrever mais Quem quiser escrever mais Fica à vontade Médico E aí Tchau Ali é representante? Isso Representante E na última aqui, Gari Que a Sofia falou Só que tem outros Quem quiser escrever Fica à vontade O que é essa palavra Depois de costureiro? Médico Médico Ei, tia Professor também Oi Professora Professor Professor também A tia Muito bem, Murilo A três Posso apagar a questão três? A três Eu já acabei a questão quatro Certo Eu vou apagar só três A gente vai apagar A gente vai apagar Tia, qual é a última? Gari Vamos aqui A quinta questão A quinta questão é só de marcar Qual era o trabalho do rei? Vamos observar aqui Ver qual está certo Ficar todo o tempo dentro do palácio? Não Não Fiscalizar Fiscalizar E cuidar da justiça Sim 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 Tia Eu terminei a cor Sim Tá certa Essa última Viajar por todo o reino Não Não Então só a segunda opção está correta Terminaram a quatro Já terminei a cor Sim Eu terminei Tô quase na última Pronto tia Tudo bem Você vai apagar a quatro Oi? Não apaga a de baixo não Essa aqui é? Tá em qual? A última Gari, né? É Tia Tia Basta 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 É Vamos agora A sexta Questão Pinte os quadrados Que contém Nome de objetos Que ainda Predomina O trabalho Do artesão Vamos observar Vamos observar E pintar Só que vocês não vão pintar agora Vão deixar pra pintar depois Agora nós vamos só marcar Na sexta questão O que o artesão faz? Vamos analisar E marcar o X ou circular No nome do objeto Correto Sapato Sapato O artesão faz sapato Marcando sapato Faz Faz O artesão Sapato Quem faz sapato É o sapateiro Faz Não Faz Faz não Vem Beijos Mesa Tá pra macacinho Mes Mesa O artesão faz Mesa Vamos lá A gente Participar Cadeira Vamos organizar Aqui Que assim Não dá certo Não Vamos analisar De um por um Eu ainda tô em mesa Já tem gente lá em cadeira Vamos lá O artesão O artesão O artesão O artesão O artesão Não é porque é capinteiro Não, Mari Lembrando, gente O artesão Aquelas pessoas Que podem fazer Por favor, gente Microfone Ligado Eu não tô conseguindo Dar aula Desse jeito Tá Eu não tô conseguindo Entender Nem eu entendo O que eu tô falando Nem vocês estão me entendendo Porque hoje tá impossível E agora Conteúdo Vocês precisam ter atenção Não Não, né Microfone Ligado Desde o primeiro Dia de aula Que eu peço Só liga o microfone Quando for falar Em seguida Desliga Porque desse jeito Atrapalha Nem eu entendo Muito menos vocês Oi, Sofície Eu nem sei Nem mais Onde é que eu tô A tia começou Mas eu vou repetir Novamente Diz assim Pinte os quadrados Que contêm O nome de objetos Que ainda Ainda predomina O trabalho do artesão Lembrando que o artesão São aquelas pessoas Que fazem móveis Nós vamos observar aqui Quais são os objetos E marcar O primeiro Sapato Não Mesa Sim Não Não Aí você Marca a mesa Circula a mesa Ou marca o X Próxima Cadeira Sim 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 Cadeira Borracha Não Nada a ver com borracha Lápis Não Não Também não Lapiseira Não 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 Tapete Não Tapete sim Tapete faz sim Tapete faz sim Tapete 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 Vitrais 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 Não Não E pro último armário Vitória 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 Posso apagar? Pode Só que pula na questão 6 Esses quatro, ó Mesa, cadeira Tapete E armário Só esses quatro Eu fiz o X Certo Mas só que tem que pintar, viu, José? Depois Eu já pintei tudinho Fiquei bem rápido É Não fica feio Posso apagar, né? Ainda continua A tia já conversou com vocês, gente Samuel é o teu, Samuel É o que faz mais barulho aí Pede a mamãe pra fazer silêncio, gente Tia, mamãe não tá em casa Ela foi trabalhar também Tem alguém fazendo barulho ali que eu tô ouvindo? Pois então nós vamos Que não é aqui Que eu não tô fazendo barulho, não Vamos lá, ó Aí em casa A tia vai explicar o que vocês vão fazer Vocês vão fazer a questão 7 8, 9, 9 e 10 em casa Na 7 Observe a imagem a seguir E circule onde está havendo a degradação do meio ambiente Qual é aquele ambiente que está sendo degradado? Que está sendo poluído? O primeiro O primeiro O primeiro Você vai só se... Porque tá saindo muita fumaça Exatamente Na questão 8 Encontre e copie do texto O que significa degradar É lá aquele quadrinho Que a tia pediu pra Sofia ler Você vai copiar, ó O que significa degradar E nessas linhas aí É bem fácil Na 9 Complete a cruzadinha Escrevendo as diversas formas De as empresas cuidarem do ambiente Elas precisam fazer o quê? Proteger Preservar Se quebrar Consertar Então vocês vão Escrever com as letrinhas que estão faltando Também é fácil E na questão 10 Desenhe uma profissão antiga Que você conheça E outra atual Você vai fazer duas profissões Preste atenção Você pode desenhar o camponês E uma profissão dos dias de hoje Professor, médico Explique o seu desenho E a diferença entre eles Um exemplo Eu vou desenhar o camponês O que é que o camponês faz? Ele trabalha no campo Fazendo o colher E assim você vai fazer Pessoal E aí